Música Professor Contratado Tinarim Rua Ruano Lurecentolo se mobiliza malo, a manifestação do Ministério da Educação, e o professor Siraneira satisfaz a decisão do Ministério da Educação que estende o contrato para reunir o Rua Ruano Lurecentolo, mas que o Siraneira não se tornou durante o Tinarim Baracona. O artigo 22 de 2018 de junho, a lei de Função Pública estabelece critérios. Critérios são que a gente não tem nada publicado na jornada da República. Estamos aí, porque tem que, a gente fala, o contrato de recrutamento para a gente. Nem o Ministério tem declaração, nem declaração falsifica a informação de toda a lei. Até que a gente manipula isso. Se você não tem que fazer, a gente precisa de Função Pública. Estamos aí, mas a Função Pública autoriza o pagamento para a minha contrato de Rua Ruano Lurecentolo agora. Estamos aí. Você contrata a gente a fazer, a lei de Função Pública. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. O artigo 22, a competência, a lei de Função Pública, a análise a minha, o senhor, a baira, a Função Pública autoriza, que significa que a gente tem que fazer. Os decretos-lei nº 31-2023 de 31 de maio, a artigo-roma colia especificamente quando a ingressis especial. para os professores contratados para os professores contratados. Então, eles estão em Rua Ruanulo Resinroa. Mas, o decreto-lei refere a artigo de Ruanulo Resinroa. Até temos que fazer o que é claro. O ingresso especial para o professor Cira não tem que ter um contrato do Ministério da Educação. Então, eles estão em Rua Ruanulo Resinroa. Significa, professores contratados, tanto contratados para os professores contratados, não contratados e atinam em Rua Ruanulo Resinroa vinculativo. Não é, a ver a confusão e a interpretação decreto-lei refere. Todo, é comunicado à imprensa, o seu gabinete, o Ministro da Educação, Monsateta, em Cátara. No governo constitucional, se a ver a ingressos automaticamente para os professores contratados e atinam em Rua Ruanulo Resinroa. Tamba lei e função pública la permite. Eu considero a declaração e a tendência política vingativa que o governo e o governo não prestam serviço. Mas, eu vejo a minha cara que informa a excelência do Ministro da Cátara. Eu vejo assino o contrato e atinam em Rua Ruanulo Resinroa a militante e simpatizante partido AKBN. Eu vejo a minha cidadão Timorão, a minha laus foi voluntário e atinam em Rua Ruanulo Resinroa. A minha voluntária desde a senhora ministra e atinam em Rua Ruanulo Resinroa. eu vejo a minha cidadão e atinam em Rua Ruanulo. Eu vejo a minha cidadão e atinam em Rua Ruanulo Resinroa. até o lago do concurso. Os dois arabais a ir o dólar governo Ruanulo Resinroa e até o Ministro Promo do Ministro da Educação prometeu que os professores assinam em Rua Ruanulo 3 no novembro. Mas, a realidade o professor drão está na direita e a o mas é o professor Barak Maxidao Khetan. Não é o Ministério da Educação que clarifica o professor Sira Liliu Sira Nebe e as áreas remotas. O professor Sira Nebe assina o contrato em abril, não se remata em dezembro. Tinha-nhe, Hamuto, Criunida, Resim. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén.